Gente, se existe um bolo ideal pra colocar numa vitrine, é o bolo espatulado com buttercream. O buttercream não tem o problema, por exemplo, que o chantilly tem. O chantilly com o tempo, ele começa a se ressecar, né? Na vitrine. Ele começa a ressecar, ele começa a rachar, fica com aspecto esquisito. O buttercream não. O buttercream, como ele tem base de manteiga, que é uma gordura natural, ele se mantém intacto. Quando o buttercream racha, é devido, com certeza, a um problema que ou então, ou veio de dentro e tá saindo pra fora. Então, um bolo com excesso de caldo, excesso de recheio, uma massa fina demais. E aí ele começa a ficar em temperatura e as coisas começam a se soltar lá dentro. Eles começam a empurrar a cobertura pra fora e é isso que faz rachar o buttercream. Ou então, um cake board fino demais, né? Que o buttercream gelado fica duro. Eu pego esse cake board, envergo ele e quebro a minha cobertura. É por isso que o buttercream racha, mas ele não racha numa vitrine por ressecamento ou qualquer outra coisa do tipo. O buttercream, ele tem uma validade um pouco mais longa por ser feito com manteiga. Sempre que a gente fala de validade de produto, a gente tem três ingredientes que deixam a nossa validade sempre muito mais longa. Esses ingredientes são acidez, açúcar e gordura. O que a gente tem no buttercream? Vocês vão falar aí de buttercream de merende suíço. Claras de ovo, são ácidas. Açúcar, né? O açúcar. Manteiga, que é gordura. Então ele é um creme com a vida um pouco mais longa, né? Com a validade um pouco mais longa. Fora que ele tem essa gordura natural da manteiga que ele acaba criando um isolamento pra dentro do bolo. Ele acaba impermeabilizando esse bolo lá dentro, deixando o bolo de dentro com a validade mais longa. Porque ele protege, né? Ele protege tudo que tá lá dentro. Então assim, se eu tenho que te indicar alguma cobertura pra você fazer bolo de vitrine, com certeza o buttercream é a melhor delas.